Já que o tempo vai passar De qualquer jeito Que tal gastar o nosso De um jeito perfeito Junta tudo e vem pra cá Prometo que vou cozinhar E pôr a toalha pra secar Fora do nosso quarto Domingo Sei que você gosta de sair Da dieta Então a gente se diverte Lá fora e termina O dia tomando Um sorvete parados Na esquina Balança a cabeça e diz que sim Gastar juventude contigo É o meu passatempo preferido E quando a velhice chegar Na varanda do apartamento Com as fotos sorrindo Gastar juventude contigo É o meu passatempo preferido E quando a velhice chegar Na varanda do apartamento Com as fotos sorrindo Falando com o tempo Que valeu a pena Falando com o tempo Quanto valeu a pena Domingo Domingo Sei que você gosta de sair Da dieta Então a gente se diverte Lá fora e termina O dia tomando Um sorvete parados Na esquina Balança a cabeça e diz que sim Gastar juventude contigo É o meu passatempo preferido E quando a velhice chegar Na varanda do apartamento Com as fotos sorrindo Gastar juventude contigo É o meu passatempo preferido E quando a velhice chegar Na varanda do apartamento Com as fotos sorrindo Falando com o tempo Que valeu a pena Falando com o tempo Quanto valeu a pena Qual é a pena A cratera Que valeu a pena O que é isso?